Se a gente alcançar, dá preguiça. Ixi, já tem que ir mais cedo. Nossa, tem que ir mais cedo. Não, já que tem que sair. Sai cedo logo, né? É, pode levantar cedo. Fazer um cafézinho. Vem, Laísa, Laísa. Nossa, que menina mais linda, mamãe. Ah, nem, gente. Que menina mais linda. Nada no cachorrinho. É, claro que não é chão, tá? Nossa!